Olha só o tamanho dessa casa aqui que a gente achou Oi gente, tudo bem? Eu sou a Juba Tuba em mais um vídeo hoje do canal e hoje nós vamos para um local muito especial aqui em Ubatuba local de paisagens lindas e de muita história aliás Ubatuba gente, tem muita história e eu acho que vocês precisam conhecer quem ainda não conhece, depois de assistir esse vídeo eu tenho certeza que vai mudar de ideia nós vamos até a praia de Caçandoca no sul de Ubatuba onde existe uma área de quilombolas, então é bem legal, vou contar a história para vocês e antes já se inscreva no canal, já ativa o sininho, ajuda esse canal a crescer para que eu possa trazer muito mais conteúdo para vocês gente, eu vou explicar rapidinho para vocês como que chega na praia da Caçandoca eu saí da praia dura no sul de Ubatuba, sentido Caraguá então eu estou bem aqui na entrada da estrada e logo ali atrás está a rodovia Rio Santos então quando eu passei por Maranduba, logo depois já tem esse acesso de estrada de terra aqui para ir para Caçandoca se você estiver vindo de Caraguatatuba, se atente nas placas, tá bom? que antes de chegar em Maranduba, você tem que entrar nessa estradinha de terra que tem logo aqui, tá bom? então vambora? Música gente, nós estamos chegando aqui na comunidade quilombo da Caçandoca são 890 hectares, tá? é o espaço para os quilombolas aqui e a taxa, ó, eles cobram taxas são 20 reais, tá? veículos de passeio 5 motos, 50 vans, motorhome 50, ônibus 500 reais lembrando que não é uma iniciativa da prefeitura, tá? é uma iniciativa dos próprios moradores aqui para que os veículos possam entrar e as pessoas possam visitar a comunidade então já venham sabendo disso aqui tem casas para alugar, tem restaurantes dos próprios quilombolas então eles vivem disso, eles dependem disso e vivem da pesca também em toda essa estrada de terra que nós passamos é uma vegetação bem legal, bem bonita mata fechada, tem alguns mirantes tem algumas casas também que vocês encontram pelo B&B então fica a dica procurem que a vista é muito bonita, tá? e aqui tem uma boa estrutura como eu falei, de restaurantes, tem banheiros tem quiosques lá na praia então a gente está chegando agora e eu vou mostrar tudo para vocês gente, nós acabamos de estacionar o nosso carro nós estamos na área do estacionamento olha como que é o estacionamento bem amplo, é um espaço gigante aqui tem banheiros, tem os quiosques aqui atrás também então aqui ficam todos os quiosques beira-mar a maioria já com banheiro então tem uma estrutura muito boa você fica relaxado aqui você estaciona o carro, vai para a praia, vai curtir e é muito bacana para vir com criança também gente, é bem tranquilo aqui bem calminho nós estamos já quase no verão, né? em dezembro então o mar, ele está um pouco mais calmo se você vier em outono, inverno você já pega o mar um pouco mais agitado então fica a dica aí para vocês então gente, é uma praia com uma estrutura muito boa tem quiosques de ponta a ponta aqui daqui vocês têm trilhas para fazer como eu falei, para a Praia do Pulso, para a Caçandoquinha lá no fundo, no canto direito tem o acesso para a Praia do Pulso e lá do outro lado, lá no final tem rio tem acesso para a Caçandoquinha, para a costeira então é muito legal vir aqui para passar o dia eu passei por uma parte que tem ali alguns artesanatos muito bonitos depois eu também vou mostrar para vocês e agora me deixa nos comentários se vocês já passaram por aqui se vocês já conhecem a Praia da Caçandoca o que acharam gente, eu resolvi explorar um pouquinho mais aqui dessa praia dessa região então eu vim caminhando até o canto direito da praia e encontramos esse rio que deságua aqui água muito gente, muito cristalina olha aqui vou mostrar um pouquinho para vocês olha isso muito legal e ali, logo ali na frente já tem a trilha que a gente vai para a Praia de Caçandoquinha e vai até a costeira que o visual é incrível tá bom esse vídeo só dá para ser filanfraia também só dá para ser filanfraia também e aí 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 Gente, acho que não demorou nem 5 minutinhos Da trilha da Caçandoca Até aqui é Caçandoca, olha Tá bem ali Lá no final E aí você atravessa rapidinho É uma trilha aberta, dá pra fazer com criança Tranquilo, só um pouquinho ali No começo que é um pouco mais difícil Mas tem a corda pra ajudar E aqui é uma prainha bem menor Vocês vão ver agora Essa prainha é uma prainha bem menor Bem tranquilinha É uma delícia E agora a gente vai continuar a trilha Lá no final E eu vou mostrar pra vocês Aquela paisagem que eu tô prometendo Desde o início desse vídeo Gente, a gente ia começar a subir aqui A trilha E eu achei essa latinha aqui Cerveja Jogada E eu falo em todos os meus vídeos Gente, por favor Levem o lixo Não deixem aqui Vamos ajudar a preservar esse local Preservar toda essa natureza Tão linda Tem que tomar cuidado, gente Aqui Não é uma trilha muito fechada No comecinho Daí essa subidinha Então tomem cuidado Aqui é uma parte mais fechada Eu Vim sem nada nas pernas Mas é bom trazer uma canga Pra proteger Às vezes vocês se cortam no mato Então fica a dica aí Gente, nós passamos por uma trilha agora Um pouco fechada Então eu continuo pedindo pra vocês Venham de calça Ou com uma canga Pra se proteger Gente Acho que não demorou dez minutos Entre a praia da Caçandoquinha E aqui E olha esse visual, galera Vem cá Sensacional, né, gente? Maravilhoso E agora a gente vai Até lá A ponta da costeira Pra admirar essa linda paisagem E aí A ponta da costeira E aí 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 Se inscreva no canal. Gente, a gente está indo embora já dessa belezura, voltar lá para a praia para curtir mais um pouquinho. E olha o que eu acabei de achar aqui, um ofurô natural. Olha isso aqui, tem peixinhos aqui dentro e olha que delícia, como Deus é incrível e faz um negócio desse. Tchau. 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 Gente, essa praia é maravilhosa da Caçandoquinha. Que água cristalina, né? Olha aqui. Lembrando, gente, que tudo influencia, tá? Se choveu muito, dias anteriores, influencia também a lua. Se está no outono e inverno que o mar fica mais agitado. Então fica a dica. Como eu falei, nós estamos em novembro, dezembro na verdade, já quase início de verão. Então o mar fica bem mais tranquilo. Gente, eu vou contar um pouquinho para vocês agora da história aqui da Praia da Caçandoca, da região dos quilombolas. E olha só que legal. O mozão que vai contar para vocês a história. Vocês já conhecem o mozão e quem não conhece, vai conhecer. Olá, gente. Tudo bem? A gente está aqui na Praia de Caçandoca, Ubatuba. É importante entender que é uma praia de quilombolas. O que são quilombolas? Quilombro. A palavra quilombo tem origem africana, da língua banto, quilombo, e significa acampamento, fortaleza de difícil acesso, né? É onde os negros resistiam à escravidão e conviviam com os brancos, que eram pobres e indígenas. O banto, ele vem de origem africana, Angola, Congo, Gabão, Zaire, Moçambique, enfim. O que define um quilombo é o movimento de transição, que é a condição do escravo para a de companhias livres, né? Suas duas características principais foram quais? A resistência, a autonomia e não isolamento e fuga, né? Então, Caçandoca. Caçandoca, a palavra Caçandoca, ela, apesar de ser relacionada ao sufixo oca, que é casa em Tupi-Guarani, significa Gabão de Mato, né? Uma referência ao país do centro-oeste africano Gabão. Então, essa é a parte importante que vocês entendam por que a gente fala quilombo e por que a gente fala Caçandoca. Então, é uma praia de Caçandoca, né? Praia de Caçandoca, Batuba, que é principalmente ocupada pelos quilombolas, né? Então, como eu estava falando, quilombo era um local de refúgio dos escravos negros, que eram fugitivos do período colonial, né? Eles representavam uma das mais importantes formas de resistência à escravidão. Buscavam a liberdade, uma vida com dignidade, resgatando a cultura que haviam deixado na África. O quilombo da Caçandoca, em Ubatuba, ele foi reconhecido, na verdade, no ano 2000. Porém, a história remonta desde 1858, quando o português José Antunes de Sá comprou a fazenda que se chamava Fazenda Caçandoca, né? Essa tinha uma casa-sede, tinha um engenho, que era dividida em três núcleos administrativos, né? E ali eles produziam café, produziam água ardente, de cana-de-açúcar, e aí foi desmembrando, né? Com isso, cerca de 32 famílias viviam ali no local, foi crescendo, foi crescendo, e aí hoje a gente pode falar em mais de mil remanescentes, tá? Eles vivem basicamente do sustento, né? Da pesca, do marisco, da agricultura familiar, e parte dos quilombolas, eles fazem serviços domésticos em casa de veraneio, nas praias vizinhas, né? Pusca, Sandoquinha, Saco da Banana, Simão, etc. Até meados da década do ano 2000, havia na comunidade duas escolas municipais, que eram escolas de ensino básico, e foram fechadas com a ligação que o número de alunos era muito pequeno, era insuficiente para mantê-las abertas. Então, as crianças, aos poucos, precisam caminhar até a Praia do Pus, para pegar ônibus, para seguir até Maranduba, o que, de certa forma, é bem longe. Ainda hoje, a reabertura das escolas, ela é muito reivindicada pela comunidade, né? Que é muito importante ter uma escola, enfim, para toda essa comunidade, que hoje é uma comunidade bem grande, né? Então, esse é um pouquinho da história desse território dos quilombolas, que hoje compõe cerca de 890 hectares. Gente, nós estamos aqui de volta para a Praia de Caçandoca, e nós estamos no quiosque da Rafa. E eu acabei de pedir um pastelzinho de camarão, e geralmente os pastéis de camarão vêm só molho, né? Mas o pastel da Rafa, gente, maravilhoso, está perfeito, tem camarão mesmo aqui. O quiosque tem um preço justo, bem legal, não é caro. Podem vir passar o dia aqui no quiosque da Rafa. Ju Batuba indica para vocês. Gente, nós estamos aqui no quiosque Estrela do Mar, para mostrar um pouquinho para vocês do trabalho, dos caissaras aqui, olha que bonito, esses filtros dos sonhos. Esse daqui, eles usam até como luminários também. Olha esses aqui, que lindo. Um mais lindo que o outro. Olha quanta delicadeza aqui. A Dona Fátima, a Dona Cida, as irmãs, Dona Neuza, né? Elas que fazem esse trabalho aqui, dá um tchauzinho aí, meninas. Então, gente, venham conhecer aqui a Praia da Caçandoca, o quiosque Estrela do Mar, e levar para a recordação esses trabalhos de artesanato aqui da região. Gente, eu resolvi fazer uma caminhada aqui no vilarejo da Caçandoca, né? Dos quilombolas. E olha só, ainda existem casas de pau a pique aqui. Olha como estão preservadas essas casas. Olha só o tamanho dessa casa aqui que a gente achou. E olha só, incrível. Tem uma capela aqui também, gente. Olha só. Aqui eles são devotos de Nossa Senhora Aparecida, e tem todos os santos aqui, olha. Olha que legal. É muito bacana poder mostrar a cultura da região para vocês. Aquele negócio direto, mesma coisa. Então, gente, aqui tem restaurantes, olha. Restaurante Raízes do Quilombola. Olha que legal. Tem várias casas que vocês podem alugar para passar a temporada. E o que chamou a atenção... E o que chamou a atenção... A gente tem uma chance de não fazer isso. E tem uma zumindest aqui. E o que chamou a atenção. A gente tem uma comissão. E a gente tem que, que eu vou fazer isso. E a gente tem a atenção. E tem um episódio aqui. E aí... E aí... Então é isso gente, eu vou finalizando esse vídeo incrível por aqui, depois de muita história, muita cultura, venham conhecer o quilombo da Caçandoca, conhecer essa história que tem aqui, esse paraíso tropical, espero que vocês tenham gostado, foi tudo preparado com muito amor, muito carinho para vocês, divulguem o nosso canal, ajudem o nosso canal a crescer, e a Jubatuba vai finalizando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!